Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. Que a paz do nosso Senhor venha abençoar e proteger a sua família. Eu sou Vanessa Santos e hoje nós vamos orar para que Deus fortaleça a sua família e derrame as tuas bênçãos sobre ela. Nós vamos fazer uma oração forte e poderosa para blindar a sua casa com a proteção do Senhor. Então já deixe o seu nome junto com o seu pedido de oração que nós vamos orar por ele. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora e ative todas as notificações. Curta e compartilhe este vídeo para levar para mais pessoas a mensagem de Deus. E escreva e repita com toda a sua fé a nossa frase da vitória. Escreva novamente para profetizar a sua bênção. Hoje é domingo, dia 28 de março de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui em Tua poderosa presença para aclamar pela Tua proteção sobre a nossa vida e sobre a vida de toda a nossa família. Senhor, eu sei que muitas pessoas que estão morando aqui comigo estão sofrendo com brigas e contendas enviadas pelo maligno sobre a sua família. Satanás está destilando todo o teu veneno para promover a destruição do seu lar. Por isso, entra agora, Senhor, com a Tua providência e faz a Tua obra. Coloca o maligno para fora desta casa, que só vem para roubar, matar e destruir. Ó, Pai querido, derrama o sangue do Teu Filho Jesus e purifica esta família de toda a obra das trevas, que está tentando quebrar com as estruturas desse lar. Vem com Teu óleo santo, Senhor, para ungir cada um e afasta tudo que não provém de Ti. Fortalece o seu casamento, a sua união, encaminhe os seus filhos, abastece a Tua casa e traga a provisão, a fartura e a prosperidade. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, eu venho aqui te pedir, por cada pessoa que ora aqui comigo. Perdoa, Senhor, todos os seus pecados e traga a Tua misericórdia e a Tua graça sobre ela. Envia a Tua luz, meu Deus, para iluminar todos os caminhos escuros e sombrios da Sua alma. Encha a Tua mente, meu Pai, com a Tua sabedoria e conhecimento. Desfaz, Senhor, todos os pensamentos negativos que Satanás esteja alimentando dentro dela. Corta, meu Pai, todas as amarras que Te impedem de sentir a Tua presença e de se abastecer de Tua força. Destrói, Senhor, os inimigos cruéis e mostra o Teu poder sobre a Sua vida. Enxuga as Tuas lágrimas, meu Pai, e acalma o Teu coração. Proteja cada pessoa da Sua família, debaixo das Suas asas. Traga a fartura na Tua mesa, o emprego para o Teu sustento. Encha a Tua casa com a Tua provisão e prospera todos os Teus caminhos. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, que abençoe esta pessoa que me acompanha em oração, para que ela não venha cair nas tentações e que permaneça em Teus caminhos. Pai querido, a Tua palavra nos diz, no Salmo 18, versículos 2 e 3. O Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação, e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Vem então sobre nós, Senhor, e nos proteja de todos os perigos escondidos e das doenças mortais. Traga o Teu escudo, meu Deus, e seja o nosso rochedo e a nossa salvação. Liberte-nos de todo o mal e nos coloque no Teu mais alto refúgio. Para que possamos invocar o Teu santo nome e nos livrar de todos os inimigos. Cubra, Senhor, a família desta pessoa que me escuta, com a Tua noção, e afasta tudo que está tentando Te fazer mal. Tira, Pai querido, todas as pessoas que se aproximam com más intenções, para lançarem as Tuas setas de ódio e de inveja. Destrói as armadilhas do Seu caminho, meu Deus, e todas as ciladas que prepararam para Te destruir. Não permita, Senhor, que Satanás acabe com os Teus sonhos e com os Teus propósitos para ela. Traga de volta, meu Deus, este esposo que foi embora do Seu lar. Recupere este filho, Senhor, que se desviou dos Teus caminhos. E traga o amor, a compreensão e a harmonia entre todos. Abra todas as portas da Sua prosperidade, meu Deus, e traga o emprego para quem se encontra desempregado. Abra todos os caminhos da Sua fartura e abastece a Tua casa com a Tua provisão. Enche, meu Pai, os Teus celeiros com a Tua abundância. Coloca o pão na Sua mesa e traga o crescimento na Sua vida profissional e financeira. Restaura, Senhor, tudo aquilo que o maligno destruiu. Reconstrói os Teus planos e refaz todos os projetos guardados e inunda esta família com todas as Tuas bênçãos. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as Suas penas e debaixo das Suas asas te confiarás. A Sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil a Tua direita, mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. porque Tua, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda, porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles se sustentarão nas Suas mãos para que não tropeces com o Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro alto o que conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós recebemos de Ti todas as Tuas bênçãos para esta semana que começa. confiamos, meu Deus, no Teu poder que atua em nós. Queremos ouvir a Tua voz, meu Deus, nos conduzindo para os Teus melhores caminhos. E desejamos receber o Teu direcionamento para todas as nossas escolhas. A providência do Senhor está agora descendo sobre a Sua família e enchendo completamente o Teu lar com todas as bênçãos que o Senhor quer te dar. A Tua família está guardada no coração de Deus e todos os Teus planos vão se cumprir em Sua vida. Porque o Senhor não te desampara, amada, e Ele já está te entregando a Tua tão desejada vitória. Agradecemos a Ti, Senhor, e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que todas as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a Sua vida e que o poder do Espírito Santo te proteja de todo o mal. Se a vontade de Deus permitir, nós voltaremos amanhã. Fiquem com Deus.